BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP Gire o Blade já Ele não para Eu quero é sempre mais Pois desistir jamais Ele gira Metal Masters Vai lá BAYBLADE, LET IT RIP Gira, gira, LET IT RIP BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP É isso aí, vai no hit, LET IT RIP Último episódio de BAYBLADE A bordo da cidade flutuante do Dr. Ziggura Madoka, Tsubasa e Yu procuram um núcleo espiral para destruir Infelizmente dão de cara com Jack, que está determinado a impedi-los Yu se tranca acidentalmente na câmera de adaptação E Jack se aproveita da situação para desafiar Tsubasa em troca da liberdade de Yu Tsubasa concorda, então tem início a batalha na arena, como Jack queria O Ife o Biffle de Jack e o Wiggle de Tsubasa se atingem inúmeras vezes, enquanto Madoka tenta desesperadamente salvar Yu Mas ele resolve a situação do seu jeito e usa seu próprio bem para se libertar Tsubasa parece estar com problemas na batalha, mas consegue virar o jogo no último minuto e arrancar a vitória das mãos de Jack E Yu, Madoka e Tsubasa estão juntos novamente Enquanto Jack se desespera com o fato da câmera de adaptação ter sido destruída, eles seguem em busca de ajuda Era Selvagem Assolta! Onde estão os intrusos? Houve problemas na sala de adaptação Ah, sim Três deles, Tsubasa, Yu e Madoka, estão indo para a área B4 Então Jack fracassou Tá parecendo que Jinka, Masamune e Kioia passaram a área B6 Isto é perto do núcleo espiral O núcleo espiral deve estar perto Espera mais um pouco, Toby Lá estão eles! Lá estão eles! Você está no caminho e eu não gosto disso! Hum, esses meninos são determinados? Muito bem, mas não vou conseguir chegar ao núcleo espiral e danificá-lo Porque o Guardião do Inferno os espera bem no meio do caminho Usei os dados recolhidos durante o campeonato mundial de Beyblade para aumentar ainda mais o poder de Damian Devo admitir que não esperava nada próximo do poder do Jinka, mas agora o Damian é ainda mais poderoso do que antes E tenho certeza de que não há Blader que possa derrotá-lo O que é aquilo? Será que é o núcleo? Toby! Toby! Mas que lugar é esse? Não tem nada aqui É um beco sem saída Aí! Abre isso! É uma armadilha! Temos que sair daqui Estava esperando por vocês Damian! Estava demorando pra você aparecer Eu sinto muitíssimo, mas não posso deixá-los seguirem adiante A aventura de vocês termina aqui Não pode ser! Nós não temos tempo pra batalhar com esse cara Temos que sair rápido daqui pra salvar o Toby Eu sei qual é o plano, mas... É que... De novo? Kyoya! Bom lançamento! Podem ir na frente Mas a gente... Deixem comigo, eu cuido dele Kyoya! Está dizendo que vai me enfrentar sozinho? Acho melhor você pensar duas vezes Na verdade, batalhar com você não passa de treino Tem certeza de que não tem medo de enfrentar o meu Leone? O que? Eu com medo? Mas que piada! Muito bem! Se insiste, eu aceito o desafio Mas depois não venha chorando pelo leite derramado Quem vai sair chorando é você! Aí! Não fiquem parados! Vão embora! Temos que ir, Jinca! Tá! Kyoya! Agora é com você! Vamos lá! Acelera aí! Não vai lançar o seu Bey? Eu quero derrotá-lo de uma vez Pra poder ir atrás daqueles dois Acabar comigo de uma vez? Claro! Você não é de nada Desde o fim do campeonato mundial Eu já passei por outro processo de adaptação Baseado nos dados do Jinca Por isso agora estou muito mais forte Do que quando o Jinca e eu nos enfrentamos Você nunca conseguiu derrotar o Jinca, não é? Por isso não vai conseguir me derrotar Você vai derrotar! Kerbex! Preciso acabar logo com essa luta Kerbex Condutor Hades! Parece que a fera tem tanto medo das chamas Que nem se mexe Por que não desiste? Deixe-o queimar até o fim Acho que não! Verdadeiro muro de verdaval, Leonino! Pois é, nada mal, nada mal Acho que eu me precipitei um pouco Mas não importa, eu vou vencer Kerbex vai trancá-lo na porta do inferno Isso nós vamos ver Valeone! Um ataque desses não afeta o Kerbex Enquanto ele está no modo explosivo Ainda não acabei! É só isso? Jogar lixo em cima do meu Kerbex Só porque não consegue derrotá-lo Não vai adiantar nada O verdadeiro ataque começa agora Me diz o que acha disso? Hum, então essa é a sua manobra seguinte Certamente é mais poderosa Do que apenas espalhar lixo por aí Divertido Detenha o Leonino! Ficou surpreso? Um pouco O que acha disso? E pronto A batalha acabou Acho que ainda não Você lutou muito bem contra o Kerbex Se eu fosse um oponente normal Você já teria me derrotado várias vezes Se eu fosse um oponente normal Mas eu não sou Eu sou o escolhido que recebeu o nível mais elevado de adaptação E o Kerbex é um bem especial que apenas eu consigo controlar Agora é a minha vez Agora é a minha vez de jogar Levantem-se, portas do inferno Isso não me assusta Leone Manobra especial Manobra especial Abram-se as portas do inferno Leone Leone, não! Você precisa aguentar, Leone Tem que se libertar das correntes Qual é o problema? Vem, gatinho Vem O inferno tem muita comida pra gato Isso tá me irritando Vamos, Leone Sem perder tempo Acabe com ele agora Vem, deutsche Sai! Leone! Bem-vindo ao inferno! Nunca imaginei que você viria pra cá sozinho. É mesmo um tolo, não é verdade? Como é que é? Já que veio até aqui, acho que devo demonstrar alguma hospitalidade. Repleta de mais medo e agonia do que você poderia imaginar. Muito bem. Agora, Kertex. Leone, não! Leone! Agora é a sua vez! Não vai escapar do seu destino! Kyoia! O quê? O que foi, Jinca? Acho que ouvi a voz do Kyoia. O quê? Não é nada. Deixa pra lá. Vamos embora. Mas o que tem de errado com você? Kyoia, você precisa vencer. Confio em você. Será que já chegou no seu limite? Doloroso, não acha? Mas foi você mesmo quem pediu. Foi você quem quis adentrar as portas do inferno. Devia culpar a si mesmo por não conhecer seus próprios limites. Ainda consegue se mexer? Isso não vai me impedir. Isso nem me fez cócegas. Muito menos me machucou. Cá entre nós não é o que parece. Não devia bancar o durão, meu caro adversário. Para de falar bobagens e me ataque novamente. Como eu disse, não vai conseguir me impedir. Muito bem, então. Tem muito mais de onde aquele ataque veio. Kerbex! Agora já percebeu que por mais que resista, você não pode contra mim. Assim que alguém entra pela porta do inferno, nunca mais retorna para o outro lado. É isso, seu confarrão? Então, você chama isso de inferno? Isso não é nada. Perto do treino especial ao qual me submeti para enfrentar o Jinka. Você me faz rir. Parece mais um passeio no parque. Como assim? Com a minha nova adaptação, eu fiquei mais forte do que antes. Isso é impossível. Parece que chegou ao seu limite, fanfarrão. O que está havendo, Kerbex? Avance para o ataque final. Você não passa de um bicho de estimação que acha que ficou mais forte. Uma cobaia como você não tem a mínima chance contra o rei da selva. Seus pés não estão plantados no chão. Entende agora? É preciso esforço para chegar até aqui. As suas presas estão muito limpas. Deixa eu te mostrar como é que se morde de verdade. É impossível. Ele foi atacado tantas vezes. Como é que ele ainda pode estar tão forte? Esse é o poder da selva. Aqui na selva, ninguém vai te ajudar. Só pode confiar nos seus próprios ataques. Ganhar ou perder, essa é a única lei da natureza. A única maneira de sobreviver é se tornando mais forte. E você faz isso por conta própria, sozinho. Isso é nojento. Hades, Kerbex! Você vai perder essa batalha. Ataque como se sua vida dependesse disso. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou o escolhido. Eu não vou ser derrotado num lugar como esse. Eu não vou perder. Eu não posso perder. Não contra um Blender como você! Isso mesmo. Esse é o poder da adaptação. O grande poder do Kerbex. O meu grande poder. Leone, não! O que tem de tão especial no poder da selva? De que importa a lei da natureza? Por mais bobagens que você chegue a dizer, você não pode contra mim. Não pode vencer a adaptação do mais forte. Esse mundo nojento e sujo não é para mim. Eu não pertenço a este lugar. Eu não pertenço a este lugar. Isso mesmo. O poder aumentado pela adaptação foi o meu próprio poder. Eu me tornei mais forte. Muito mais forte. Vai, Kerbex! Ninguém consegue ficar mais forte sem antes sujar as mãos. O próximo ataque vai ser o seu fim. Dessa vez, vou enviá-lo pessoalmente para o inferno. Normalmente, eu não desperdiçaria uma manobra dessas em alguém como você. Mas vou abrir uma exceção. Não importa. Lutar é inútil. Siga em frente, Kerbex! Verdadeiro muro de vendaval leonino! Por que não tenta alguma coisa diferente? Você já sabe que isso não vai adiantar. Apenas observe. Deixe-se levar pelo vento, Leone! Ainda não. Mais alto! Eu quero mais! Agora sim! Manobra especial! Vento reverso do Leão Rei! Não vai adiantar! Força, Kerbex! Meu Kerbex! Oh, não! Não é possível! Se o Ginga venceu você no campeonato, é claro que eu consigo também! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não... Enquanto você não for livre, nunca vai entender. Não é, Leone? Muito bem! Masamune! Que é? Deve ser isso. É aqui que está o núcleo espiral. Finalmente encontramos! Estamos chegando, Tobe! Jinka e Masamune passaram pela área B8. Eles estão entrando no núcleo espiral. O que aconteceu com Damian? Ele permanece imóvel na área B7. Kyo está se movendo e está indo rapidamente para a área B8. Mas o que está havendo aqui? Saiba que tanto Jack como Damian me decepcionaram com sua falta de capacidade em batalha. qual é o estado da nossa operação? A força espiral está carregando a uma potência estável de 60%. A carga de energia atingiu o nível 5. Tudo está funcionando normalmente. Bom, abram a comunicação com a superfície. Habitantes de todo o mundo, bom dia! Após terem visto uma cidade inteira ser erguida no ar, já sabem que a força espiral é a maior e mais impressionante fonte de energia que o mundo já viu. Fico feliz em receber de várias partes do mundo muitas ofertas generosas para a minha invenção. Porém, o verdadeiro poder da força espiral está prestes a ser revelado. Então, para aumentar o valor das ofertas, eu decidi iniciar a última demonstração. em um piscar de olhos, uma ilha irá desaparecer do mapa. Acreditem, isso vai acontecer. Agora ele vai destruir uma ilha? Mas por que ele vai fazer isso? A clientela é muito exigente, por isso devemos demonstrar que temos um grande poder que vale a pena adquirir. Mas que lugar é esse? esse aqui é o núcleo espiral? Toby, aguenta firme, amigão. Vou tirar você daí, eu prometo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?